Conselho-Ministro aprovou na proposta de resolução ao Governo o Diretivo Arte Marciais e a lorança no recensia o fulano fevereiro. Rui Dané, Grupo Arte Marciais IKS, realiza a Conferência Nacional onde é tema Prepara a Dallantuir Lei, onde prepara a estrutura FOM, ato beledista e o Ministério de Justiça, no Ministério de Levante e Ciracelo. E a Conferência, o Cefi-Governo, Tauru Matanruak, congratula o Grupo Arte Marciais IKS, que cria a estrutura e a equipa de jurisdição, ato no banheiro e o problema ruma, beledifende-a e o Estado de União. Tauru Matanruak mostrou a suborganização Arte Marciais IKS, ato cumpri lei e bevigorona e raide. Tauru Matanruak, Cefi-Governo, Tauru Matanruak, Cefi-Governo, Tauru Matanruak, Rui Dané, Grupo Arte Marciais IKS, ato cumpri lei e bevigorona e raide. Tauru Matanruak érative compreensive de hominais aí o que é a rapha raixela o que eu te amei rain maluera pra eu mori você e roger aí a maté e a faça a raizou, caro que eu vou agora na rai nasionaliza efeitei, ele não é que qu functioning ele não é que qu esquinas saibu, que ela não é que quede se lata onde não é aqsa no mundo ainda não, não é no mundo ainda, não é Presidente Sessante, ICS Silvestre Xavier Hateren, iniciou-se conferência IDNE para preparar requisitos de registro e notariado. Introduceram o Presidente Sessante dehop Adagos e Icon董 presentes para populares inter backximados em 2017. Depois desse cursonikwość ia ter feito o setor-lhe-convolto paraку고요. e incluindo os requisitos da Comissão Reguladora de Arte Marciais, e os requisitos dos requisitos da Estabeleza de Fátima Treino e Treinador Sira, e o que a gente precisa fazer. Entretanto, participa a conferência membro-governo no membro do Grupo Arte Marciais e que é. Jacinta Gonçalves, Ferri Suárez, GMN.